Vamos lá, vamos lá, vamos lá Até de alguns países que eu tinha proposta ele conhece muito bem lá Conversou bastante comigo, mas me deixou muito à vontade para fazer a escolha E eu escolhi estar na Ponte Preta porque foi um clube que o presidente me ligou Teve bastante insistência em eu vir para cá Dentro de outras propostas eu escolhi vir para cá Até porque é uma camisa muito pesada, muito bacana E eu estou muito feliz de estar aqui Sei que tem que trabalhar bastante para continuar dando alegria ao torcedor Mas assim, estou muito feliz com essa escolha que eu fiz, eu e minha família Eu preciso melhorar ainda fisicamente, claro Eu fiquei 10 dias depois que eu saí lá do Goiás para resolver essas situações Então eu estava sem treinar Mas eu tenho trabalhado muito bem aqui com o Andres, com todo o pessoal do staff aqui Então cada vez me sentindo melhor E eu tenho certeza que nos próximos jogos eu vou conseguir render muito mais fisicamente E sobre a importância do meia, acho que está difícil também no mercado Não é só a Ponte Preta, acho que vários clubes não tem Então graças a Deus hoje eu estou aqui A Ponte também foi atrás de mim Eu aceitei, estou muito feliz e espero nesses próximos jogos Fazer melhor do que eu fiz o primeiro, junto com meus companheiros Wendel Coral, rei de família Eu fui sondado aqui para a Ponte Preta, eu tenho muito parente em Limeira, Rio Claro Eles me mandaram mensagem e eu vi que estava sendo muito bem falado E claro que isso ajuda também muito na adaptação Com o apoio do torcedor fica muito mais fácil de desempenhar um bom futebol E eu tenho muito o que melhorar ainda O mais importante é frisar que não é o Elvis, é o grupo, é o elenco da Ponte Preta Que tem tudo para fazer um melhor segundo turno E eu tenho certeza que a gente vai galgar coisas boas no campeonato Júlio Nascimento, CBN Campinas Elvis, você é um dos jogadores que mais participou de gols nas últimas duas temporadas São 20 assistências desde o ano passado Você acredita que essa característica pode ajudar a desequilibrar nas competições Que focam mais no lado físico, como a Série B? É, com certeza, eu até brinco com o meu pai Que eu gosto mais de dar assistência do que fazer gols E claro que fazer gols é sempre muito importante Mas eu gosto muito de dar assistência e vou procurar dar bastante assistência aqui também Vinícius Abarca, TV e Rádio Bandeirantes Após a estreia com o pé direito, em que você participou dos três gols Qual é a sua expectativa em relação à equipe da Ponte daqui para frente no campeonato? E já emendando, Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior Elvis, você está usando a camisa 62 Por qual razão você escolheu esse número? Então, a primeira pergunta, acho que a gente tem que pensar jogo a jogo A gente tem muito a evoluir, muito a crescer O professor tem trabalhado bastante, batendo muito nessa tecla A gente tem que fazer um segundo turno seguro e coeso E eu tenho certeza que a gente vai melhorar bastante E pensamento é jogo a jogo A gente vai jogar agora diante do CRB, é um jogo muito difícil E eu tenho certeza que a gente vai para lá respeitando muito a equipe do CRB Mas para fazer um grande jogo e buscar os três pontos E a segunda pergunta é sobre a camisa, é o ano que a minha mãe nasceu Infelizmente eu perdi ela esse ano Então é uma forma de homenagear ela e estar sempre lembrando dela dentro dos gramados E já foi uma estreia muito boa, acho que foi ela que voltou aquele pênalti lá Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!